Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas da Shopee. O restante das comprinhas do mês que faltou chegar, faz alguns dias que eu tô me enrolando pra gravar aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de comprinhas, principalmente da Shopee, eu tenho uma playlist aqui no canal com várias comprinhas, comprinhas pro lar, pra comprar, pra cumprir de roupas, né? Muita coisa. Dá uma olhadinha aí que tem bastante conteúdo. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Vou começar com essa comprinha aqui, esse pacotinho. Eu comprei uma saída de praia, comprei branquinha assim, que eu acho bem bonita, combina com tudo, né? E ela é uma saia longa, transpassada, eu acho que fala. Bem bonita, combina com várias cores de biquíni, né? Tecido bem bom, super baratinho. Eu vou deixar os preços de tudo que eu comprei e o link dos vendedores aí na descrição do vídeo. Se eu não me engano, eu paguei 14 reais. Próxima comprinha, eu comprei bem nessa caixinha aqui, eu comprei um kit de brincos, assim, dourado. Eu gosto muito de argola. Veio três argolas. Essa argola maior aqui é bijuterinha, né? Mas são muito boas. Não veio nada quebrado. Achei muito bonita. Aí veio essa argola aqui, mais trabalhadinha, ó. Tem uns detalhezinhos assim, trabalhadinho. Linda. Achei muito bonita. E essa argola menor aqui, que ela começa fininha aqui e aqui fica maiorzinho. Ela é um pouquinho menor, mas também é bem bonita. Veio também esses... Esses brinquinhos menores, que é uma pedrinha. Esse daqui é tipo uma... Uma argolinha pequena com a pedrinha dentro e uma cruzinha. A cruzinha não tem pedrinha, é só douradinha. E as tarraxinhas são dessas tarraxinhas boas aqui, que não soltam. Que não é fácil perder, né? Eu amei. E eu paguei, acho que, oito reais. Se eu falar o preço errado aqui, depois vocês veem lá na descrição, que eu vou deixar bem certinho. Próxima comprinha, deixa eu ver. Esse pacotinho rosinha aqui. Esse daqui é mais um biquíni. Lindo também. Eu pedi na cor verde água. Eu vou... Mês que vem... Não, em novembro. A gente vai viajar, a gente vai ficar 15 dias na praia. Por isso que eu tô comprando esse tanto de biquíni. Eu já comprei dois, que eu mostrei no outro vídeo de comprinhas. Um preto e um neon, um rosa neon. Esse aqui é verde água. Nossa, muito lindo. Esse aqui é bom pra pegar marquinha. Eu vou usar no primeiro dia. E bem cheiroso. A vendedora é muito caprichosa. Muito cheirosinho. E veio a parte de cima assim, cortininha. Eu pedi tamanho num M, eu acho. Ou ele é tamanho único, não me lembro. Mas é muito cheirosinho. Dá pra tirar o bojo aqui. Mas eu gosto de bojo, né? Lindo. Aí no vídeo ele tá mais fluorescente. Mas ele é um verdinho mais fechado. Não sei se dá pra ver. Muito bonito. E atrás dele, deixa eu ver. Atrás é um pouquinho maior. Ou é quase a mesma coisa. Mas eu gostei. Esse daqui eu paguei, eu acho que foi R$29,00. Próxima comprinha. Essa caixinha aqui, que é uma sandália. Veio assim. Eu amei. Amei muito. Como eu tenho 1,65m, eu acho que eu fico muito baixinha de vestido longo. E com esses conjuntinhos coloridos. Aí eu peguei essa sandália aqui, que ela é plataforma, assim. E ela não machuca o pé. Parece que você tá com rasteirinha. Aí você fica um pouquinho mais alta e com conforto, né? Eu não queria alguma coisa com salto, assim. Nossa, muito legal. Eu peguei na cor palha. Ela vem com essas cordinhas de amarrar aqui. Muito linda. Tem várias cores. Ah, tem preta, nude. Eu peguei a palha, que eu acho que combina com tudo, né? Maravilhosa. Eu peguei número 35. Ela ficou quase grande pra mim. Então, a forma dela é grande. Se você for comprar lá, já tá ciente que a forma é grande. Maravilhosa. Eu paguei 39 reais. Deixa eu ver. Próxima comprinha. Essa comprinha eu comprei errado. Infelizmente, eu queria um óleo corporal pra me descolorir, né? Os pelinhos da perna. E eu comprei, acabei comprando um hidratante. Desses paixão, bem, bem embaladinho e tal. Mas eu não gosto muito de hidratante dessa marca aqui, né? Eu queria o óleo, tanto pra descolorir os pelos e pra mim passar no banho, que eu tenho preguiça de passar hidratante no corpo. Aí, passando o óleo, você toma banho, passa ali já e acaba não esquecendo, né? Mas é esse aqui, Paixão Sedutora. Aquele cheiro de óleo, de hidratante paixão mesmo, que vocês já conhecem. Então, comprei errado, mas foi culpa minha, porque deveria ter me atentado lá. Enfim. Eu paguei 8 reais nesse hidratante. Próxima comprinha. Esse vem nessa caixinha aqui de papel enorme, mas é um, como é que se diz isso? Um conector bluetooth, uma coisa assim. Vem com esse CDzinho aqui. Esse aqui a gente não soube ainda usar, a gente colocou lá no carro, não funcionou. Acho que a gente tem que instalar isso no notebook e a gente não conseguiu. O notebook não tá abrindo pra colocar esse aqui. Enfim, esse daqui é quando o som do carro não tem bluetooth, ou o som de casa, ou o notebook, você quer conectar o celular na televisão, qualquer lugar, esse aqui é como se fosse o... Pega o sinal do bluetooth, né? Enfim. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu usar ainda. Não consigo falar se funciona. Tem que instalar, a gente vai ter que procurar na internet e ver como é que funciona, né? Última comprinha do mês, que tá chegando aí bastante comprinha, pessoal. Eu comprei bastante coisas pra fazer skincare, que tá na hora de começar a cuidar da pele, né? 33 anos. Tem que investir mais em produtos pra cuidar, né? Eu comprei bastante coisa. Comprei protetor solar, comprei hidratante, é... Ai, bastante coisa, nem lembro. Comprei óleo de rosa mosqueta, enfim, vai chegar aí. E também comprei muita coisa moda praia, porque a gente vai viajar de férias, ficar 15 dias, então eu tô comprando bastante coisa pro verão. Poupas curtinhas, biquínias, essas coisas. Então, última comprinha vem nessa caixa enorme. Também é... Coisas de eletrônico. É dois carregador magnético. Esse carregador aqui é aquele carregador que você só encosta nele e tem um imã. Gente, melhor coisa da vida é investir nisso aqui, porque não... E filha? Ele não estraga o conector, né, do teu celular. Você ficar tirando e colocando, acaba estragando, né? E esse aqui, ele tem um imã, você só encosta, não tem o trabalho de acabar colocando errado e estragar ali. Aí veio assim, o carregador. O meu veio vermelho, do meu esposo veio azul. O dele tá usando. Vou mostrar só o meu aqui, que é igual, né? Esse cabinho aqui, assim... É meio curtinho, né, em vista de um que eu tinha de dois metros, mas tá bom. É um tamanho bom, tem que ter um metro. E vem três entradinhas aqui, não sei o nome disso, de celular. Eu vou pegar aqui, eu acho que esse aqui é do iPhone, ó. E você só encosta nele aqui, ó. Ele gruda. Esse aqui vai lá no celular, fica no celular bem preso, não solta de jeito nenhum. Eu fiquei com medo de comprar e acabar perdendo, mas ele não solta de jeito nenhum, ele prende bem no celular. E aqui você só encosta e ele acende uma luz azul aqui, quando ele tá carregando. Da hora. Eu amei esse carregador. Super recomendo pra gente que tá carregando o celular sempre, né? Precisa, né? A gente comprou dois. Foi pago R$16,00, acho que em cada. Mas os links vão estar todos aí. E essas são as comprinhas que restaram do mês. Tá vindo bastante comprinha aí. Se inscreve no canal pra acompanhar as próximas comprinhas. Aqui atrás tem bastante comprinha de roupas, que eu comprei na loja da minha sogra. E eu vou gravar no próximo vídeo. Se inscreve aí se tiver interesse de acompanhar essas comprinhas. E muito obrigada por me assistirem. E muito obrigada por assistir.